E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa o like, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários sugestões de temas, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho e na descrição aqui do vídeo está o canal das batalhas de onde eu estou sempre fazendo compilado, obrigado a você de coração pelo apoio e pelo carinho, então eu separei algumas batalhas insanas aqui, então bora lá assistir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu não caigo no barril, isso pode ser, eu escutei barril de rap e esse cara vai descer Porque ele foi o maior, só que ele foi zoado, suas rimas foram afanadas pelo seu furtado Anuncio, esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril Tô improvisado, você só vai ganhar de mim se você for furtado Mas acaba em mim, você não faz freestyling, vai ter uma aula com o professor Girafales Quando eu vou te falar uma parada, olhando a sua cabeça eu achei a bola quadrada Mano, o fatality absurdo do Salvador, mano, absurdo, bravo, bravo Esse cara no metrote porque ele é um fiasco, aí Johnny na minha frente vai virar churrasco Porque então o clássico é igual o Flamengo Vasco, já que o Bênus perdeu você vai ter o novo Carrasco Porque eu acho que esse vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato em CNN MC, tropa da vent, bate um furacão, sai voando daqui Você vai vendo como é que eu chego, no freestyle eu tô desenvolvendo, sem aconchego Eu não vou roubar o beat do Bênus, não vou, porque você sabe que eu chego e faço o show Mas você sabe que agora eu chego sem truque, vou acertar a punch e vou jogar o Mook Porque eu tô vendo como no freestyle eu sou o trem, falou do Bênus, ele já rodou e você vai rodar tão velho E aí na segunda, faz o Mook ao Gabigol, hoje em dia joga com a bunda E aí na segunda, faz o Mook ao Gabigol, hoje em dia joga com a bunda E aí na segunda segunda, faz o Mook ao Gabigol, hoje em dia joga com a bunda E aí noêm seis, hoje você vai ter o sim try e vai ficar embaixo dos meus pés É joão, meu mano, cê sabe que eu sou é rua, fica se preocupando com a bunda dos outros Você tem que toma conta ainda a sua E aí na segunda Esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike, já você tava aqui, babando ovo dele pro hype. Minha bunda tá bem cuidada, aí eu vou virar líder do ranking, já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Você se fodeu, você tá ligado que nessa aqui, agora eu sou eu. A bunda tá bem guardada no treme, aí eu tô vendo o segurança da sua bunda, o alvo e o presídio do ZN. E eu sou da rua, tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Vai eu, vai eu. Mas é por rio, mas é na gastação, o bom dessa porra quer que ninguém leva pro coração. Tá ligado meu mano, você sabe que é o dilema, já tem vários bagulhos, não quero arrumar problema. Já tem problema no pulmão, já tem problema no trem, você acha que eu quero levar coisa pro coração? Abaçou, abaçou, abaçou. Deixe o like e se inscreva no canal, e deixe nos comentários sugestões de temas, só agora. É isso. É, você tá afiado, só que eu estou mais afiado do que a própria katana que dá um corte contra as suas rimas de suporte. Se achar que faz igual, mas se engana. Por esse motivo eu trouxe a sarapatana, aquela que aperta de longe, você não entendeu, né mano? Agora você virou freguês. Pode ter espada, afriada, em questão é que de levada é o sozor, eu tenho três, o beat vem. Bravo, 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 bravo. Maçou, maçou, maçou. Se não toca detrás, tu nem sabe fazer freestyle. Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, porra. É isso aí, tem que respeitar quando é chuler MC. Ô, Prêmus, pra mim tu é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ. Calma meu amigo, sem perder seu time, a resposta é primeiro pra você, você desvalha. Se não tiver detrás, não vai ter falha, e se não tiver gastação, você não tem batalha. Do que que adianta, você não vai além, eu vou provar porque talenta que você não tem. Pita do Manchester City, você entendeu bem, Zembruine, só ganha com assistência de alguém. Mas aí cê tá ligado, pra ter gastação, o otário tem que ser gastado. É hilário, então se tem gastação, sempre tem um otário. Sempre tem um otário, e é você seu arrombado, eu faço a levada e você fica de lado. Quando bem improvisado, faço um desafio, não manda gastação e cê não fala, tá ligado. Não pode, então quer fazer um fãzinho fora do Detroit. Onde que gasta, até gastado, tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado. Você não foi verdadeiro, falando de furado, foi furar o seu primeiro. Do que cê tá falando, eu tomo de assalto, ele fora do beat, você fora do palco. Eu falo de furar, essa é sua escolha. Tá com inveja porque essa dupla aqui furou a colha, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu faço o que quiser, que se foda arrombado. Que se foda arrombado, faz o que quiser e permanece. No passado, é ruim no Detroit, vai perder por menos. Puto, nunca vai ter beat, o Kalk muito menos. Eu em, é, churro, no beat de si eu te dobro. Eu te esdobro, faça a dobra. Não rasteja, cê recombra. Eu te cobro, eu te quebro. Faça sim, sabe mano, quero que você é só o povo da corte. Pelo visto, o rei que tá aqui. Olha só, esse é o argumento. Você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento. Olha, você manda uma rima boa. Suponho que é lugar, nós é rei, mas cada um com a sua coroa. É, cada um com a sua coroa, cada um com o seu rino. Por isso, mano, meu reino tá aqui. Por isso, motiva o mano que eu tenho. Então, nessa você vai, tem que entender que rimando aqui é o brinco. A coroa tá na minha cabeça e você tem o rei, só que ele tá num brinco. Na moral, mano, para de patimaria. Antes da ser o rei na barriga, do que ter uma barriga vazia. Escuta agora que essa brincadeira. Sabe que o Salvador tava vazia, só que eu consegui encher a geladeira. Eu sou a geladeira em lião, sei lá. Eu sou o bicicleta. Cê, 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 cê. Por cima dela, então eu vou pegar. Sabe que o que vou agora é o barulho. Tem que ser boate por barulho. Ah, pra moreira? Ah, esse cara tá bem feliz. A aldeia é o RJ, aqui é território do puto de Paris. Aí, ó. Rio de Janeiro, junto com a aldeia, a maior do Brasil. Não é pra te dar, mas aqui é território hostil. É território hostil. Só que eu faço a dima e eu te bato nesse limite de trio. O Rafa na aldeia fez a Gimahara ano que vem. Não, vou jogar sua cara. Não, vou jogar sua cara. Não, vou jogar sua cara. Oh, 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 oh. Fatalista e do Branza. Só que o JB assistiu. É o JB assistiu, o JB assistiu. 3, 2, 1, viva. E aí, JB, seja bem-vindo. Mas você já vai sair batido, porque você sabe que cê é o D'Ota. Conheça as ruas de São Paulo. Morre aqui nas ruas de A.I, Jota. Bravo, bravo, bravo. Oh, oh, oh. Pelo lugar e eu tô aqui pra representar um verdadeiro fim Eu tenho coliseu e eu também tenho rosinha No mundo meu idiota, nessa porra é Natim Eu vai ser um homem se matar Meu mano sabe que o Johnny vai amassar Mas você não vai lembrar essa porinha Eu me conta, aqui não é coliseu e nem é racinha Eu me conta, aqui não é coliseu e nem é racinha Vai ser normal e eu já pisei aqui em cima, mas de não Na rua de São Paulo, a IME é verdadeira Abassa sua cara em ruas de Madureira Faltamos, Faltamos, Faltamos do J.P. Faltamos, 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 Faltamos De Madureira não amassa nada, alguém avisa Pense otário, minha cara já nasceu amassada É, 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 não vamos sair de cada rima, continua Vem eu amassar minha cara, acabou que é amassar tua Por isso tu não é seu baba ovo, cê nasceu amassada Eu vim palma, sai dovo, por isso que agora cê cai do cavalo Te bate Madureira e te põe o suizão bolsa Então vai lá no meu fã, eu não sou rascado Eu amo você, desiluco do cavalo Busca porra nenhuma, me busquei lá amanhã E se tiver disposição pra bater a tua fã Paga minha fã, paga o futebol, segue igual no Instagram Sai ligado o que eu acabei de dizer, masoquista Você tá pagando pra morrer Brava, 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 brava Então rapaziada, essas foram as melhores, os melhores fatalities no beat Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e deixem os comentários, sugestões de temas Agradeço a vocês de coração pelo apoio e pelo carinho E espero que estejam gostando aqui dos novos temas aqui do canal E do novo formato do canal Que agora os vídeos serão reações e action Reagindo a várias batalhas junto com vocês Agradeço a vocês de coração pelo apoio e pelo carinho E deixem nos comentários sugestões de temas Que você mais gosta de ver aqui no canal Seu MC favorito, ataque, resposta, bate-volta, flow encaixado no beat Aquele bate-volta que pegou fogo Aquele round insano, eletrizante É isso aí, deixa aí nos comentários E meu slogan é daqui, rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto, é nóis, falou